Bom dia Adriana, tudo bem? Tudo bem, bom dia. O que é que você achou de bom esse ano, toda essa convivência? Bom, bem, fazia 18 anos, né? Só que é o último, todo mundo meio que junto, conversando, assim, aquela coisa ali, uma turminha aqui, outra ali, sempre tem. É, isso. E o que é que você não gostou esse ano? Porque quando eu gostei, foi o ano que teve mais brincadeira com a sua de onda. Acho que foi isso mesmo, né? Foi o último ano. Muito bullying, né? Pois é. E fale sobre a pessoa que você sorteou. Bom, a pessoa que eu tirei a Novada, tirei Sérgio. A princípio eu não conheci, assim, não falava muito com ele, mas descobri que era uma pessoa muito legal, bem divertida, tiradora de onda também, inteligente. E um bom amigo. É, só isso. E faz brigadeiros muito gostosos. É. Muito bem. Então, vou deixar pra câmera, Adriana. Tchau, gente. Até a hora da tarde. Tchau. Tchau.